Vamos começar preparando as mini almôndegas, Edu. Facinho também. Essa mini almôndega, você usa pão pra fazer? Eu uso, Edu. Se quiser, pode usar o pão francês. Eu sugeri o pão de forma. Muitas vezes sobra um pouquinho de pão, né? Seja pão francês de ontem. A gente nunca pode jogar fora nenhum tipo de alimento. Muita gente faz torrada. E aqui não precisa. Você pode usar... Colocar ele porque ele vai ajudar a dar liga. E eu não vou umedecer. Se vocês colocam o pão francês, o ideal é dar uma umedecida nele. Pode colocar um pouquinho de leite, até água. E olha que interessante. Se a gente calcular aqui, pra 250 gramas de carne, a gente vai usar 4 pães. Ou seja, o rendimento é muito maior desse tipo de receita. Vai aumentar. Utilizando e fazendo dessa forma. Além de ficar mais macia, aumenta muito o rendimento. Você pode colocar até... Se quiser colocar mais pão, pode pôr. Não tem problema. Que não vai roubar o sabor da carne. Muitas vezes o polpetone é feito assim também, né? Com pão. A gente muitas vezes não sabe. Tem alguma coisa aqui que a gente comeu no restaurante? Não sabe o que tem. Aí o segredo. É o truque. É o truque. É o truque do restaurante. E aqui você pode usar pão integral, qualquer um deles. Pode. Pode sim. Se quiser depois também, eu vou fazê-la no molho. Mas se quiser fritar, pode. Pode. Eu gosto já de cozinhar no molho, porque além de tudo vai passar o sabor da carne pro molho. E é muito mais prático, porque vocês vão usar uma panela só e tá tudo maravilhoso. Fritadeira elétrica, pode fazer também. Pode. Você gosta, não gosta? Adoro. Adoro. Micro-ondas, pode também. Pode tudo. Pode. Pode colocar que fica perfeito. Vou pegar uma colherzinha. Pode ser essa aqui, ó. Aqui, ó, qual você quiser. Aqui, se você quiser em casa, então, como a Silvia falou, você pode fazer ela frita, pode fazer ela grelhada, pode fazer ela na fritadeira elétrica. Exatamente. De toda forma fica gostosa. Fica. Vamos começar a colocar temperinho? Vamos. O que você quer? Ó, a gente já vai colocar a salsinha aqui dentro. Salsinha. Vamos já colocar aqui. Ó, uma colher de sopa. Tá ótimo. Duas colheres de sopa. Perfeito. Duas colheres de sopa de salsinha. Perfeito. Isso. Eu vou precisar também, agora, colocar sal, pimenta. Perfeito. Se quiser colocar noz moscada, Edu. Uma pitada de sal, ó. Isso, ó lá, ó. Uma pitada de sal. Perfeito. Aí, uma pitada de pimenta. Você prefere a do reino ou alguma outra? Eu gosto a do reino. Do reino. Noz moscada, vamos? Um pouquinho, vamos. Gosto. Noz moscada. Perfeito, Edu. Noz moscada não pode exagerar. Exatamente. É, pouca noz moscada. Que é só pra dar aquele aroma gostoso, né? Não exagerar, que é pra dar aquele aroma gostoso. Não ficar pegando o sabor. Nada destacando o sabor, né, Edu? Tem que sentir tudo aqui. Você vai precisar de uma panela pra gente fazer o molho. Você vai cozinhar o molho? Vou cozinhar já direto no molho. Posso ir te ajudando com o molho? Pode. Então, pra fazer esse molho, a gente... Uma panela média. Isso. A gente vai colocar aqui direto. Quatro colheres de sopa de manteiga. Posso colocar? Pode, Edu. Quatro colheres de sopa de manteiga. Eu vou te ajudando aqui. Você viu que eu vou sovando aqui, né? Por quê? É. Isso que eu ia te perguntar. Daqui a pouco vai virar uma mistura bem homogênea, que eu consigo só pegar na mão e dar uma molhada. Você não faz de uma vez. Você vai... Porque ela vai... Isso faz diferença, Silvia? Total. Inclusive, não vai ficar, aquilo que eu falei no comecinho, o pão destacando demais. Ah, entendi. Se você, em casa, tem o hábito do pão de forma, use, porque dá uma diferença grande em relação ao pão francês. O pão francês hidrate ele e deixa de preferência ele bem pequenininho, bem miudinho. Perfeito. Às vezes eu até dou uma secadinha nele no micro, pra ir mais rápido, põe um minutinho um pão francês no micro. E aí eu dou uma ralada nele. Ah, perfeito. E dá quase que uma farinha. Então, dá pra fazer com qualquer pão, até com pão integral, muitas vezes que sobra também. Olha sempre a validade dos pães, né? Principalmente pão de forma, que a gente... Pois é. Acaba esquecendo, né? Esquece. E não olhando tanto. Aqui, ó, uma cebola pro molho. Então, as almôndegas a gente vai fazer nesse molho. Exatamente. Deixa refogando aqui. Enquanto tá refogando, é o tempo da gente colocar essa massa pra cozinhar. Entrar. Uma xícara de molho de tomate, perfeito? Isso, perfeito. Então, entrou quatro colheres de sopa de manteiga, uma cebola, uma xícara de molho de tomate. Exatamente. A gente deixa tudo refogando aqui desse jeito. Deixa. Se quiser deixar, por exemplo, a cebola até ela ficar bem dourada, pode também. Ela fica mais forte. Fica mais forte. Vai assim. Agora, aqui o que é diferente? A maionese. A maionese. Exatamente. Nós vamos colocar. É, muitas vezes quando você vai fazer um molho rosê, você faz a mistura do creme de leite com molho de tomate ou com ketchup. Sim. Lembra um pouquinho a receita do estrogonofe. A mistura do estrogonofe. Exatamente. Aqui, maionese, isso me lembra demais no começo, na minha carreira, que eu fiz dois livros e neles tinham receitas com maionese e era pra substituir o creme de leite, que na época era caro, mais caro e tal. E já tem os ovos nela, ele ajuda a engrossar o molho de vocês. Pode colocar aqui? Pode, pode colocar. Se precisar, Edu, deixa sempre assim um pouquinho de água do ladinho pra conseguir fazer esse molho afinar. Pode ser até do cozimento do macarrão, Edu. Ah, perfeito. Eu adoro já estar cozinhando a massa e usando ele. Nossa, falar nisso. Lembra que eu falei do termômetro ali, de colocar e eu trouxe pra você. Ah, obrigado, muito obrigado. Gente, alguém pega lá em cima na cozinha de apoio na minha bolsa. Obrigado, quero ver. Dá pra Edu, a pedrinha que a gente comeu. Ah, não se preocupa, gente. Pega a decurta. Ah, é verdade. Você tinha falado a outra vez. Olha só. Olha que bacana. A maionese vai diluindo nesse molho. Então, quatro colheres de sopa de, você perdeu do início, quatro colheres de sopa de manteiga. De manteiga. Aí é melhor fazer com a manteiga do que com azeite, porque ele vai misturar melhor. Gosto. É? E gosto do sabor também da manteiga nesse molho. Aí, uma cebola picadinha, você dá uma fritadinha nela na manteiga. Isso. Na sequência, molho de tomate, uma xícara de molho de tomate e uma xícara de maionese. O sabor, Helen, você vai experimentar, é diferente também. É para poder falar para o pessoal em casa. Muito. Aqui, ao lado, a gente tem a massa, o espaguete, que eu vou colocar ele aqui para cozinhar direitinho. A gente dá uma dobradinha nele e aqui a gente vai fazendo... Essa panela é legal porque você vai fazendo as porções aqui também, ó. Você dobra ele aqui dentro aqui, ó. Daí a gente vê quantas porções a gente vai realmente fazer e faz ele separadinho. Isso daqui é legal para quem está em casa. Até me perguntaram. Muitas vezes, cada um chega no horário. Tem mãe, pai que tem dois, três filhos, ó. Exato. Essa panela é interessante para isso. Você pode pôr em cada lugar aqui, um tempo diferente. E aqui é importante você dar uma misturada, não colocar óleo, nada. E o que é legal? Você colocar sempre o sal na água. Vou abaixar um pouco a temperatura aqui e vou abaixar um pouco a temperatura aqui. A Silvia falou uma coisa interessante. Aqui, se a gente precisar espessar para cozinhar, água. E pode ser a água do cozimento. Pode. É isso, né? Pode ser a do cozimento ou pode ser a água. Aí eu quero que você... Vamos colocar nesse, ó. Veja, vamos. Fica mais fácil para você pegar, Edu? Aqui, quanto que... Como que a gente sabe se precisa? A gente vai precisar cozinhar as almôndegas aí dentro. Então eu deixo ele mais ralinho. Perfeito. E aí ele apura de uma vez com a almôndega. Então água aqui, depois da manteiga. Exatamente. Cebola, molho de tomate e a gente colocou a maionese. Meia xícara de água aqui, mais ou menos. Antes ele vai ficando mais liso, ó. Vai ficar bem, bem lisinho. Perfeito. O que vai sentir aí, vai perceber que tem um granuladinho aí, que é a cebola. Se você não gosta de pedaço, depois pode bater esse colho. Você pode bater e tirar. Pode. Se quiser colocá-la triturada, pode também. Pode. Aqui a gente tem cara com sal, não precisa. Não coloco agora o sal, porque a gente já temperou bem aqui. A maionese também é salgada. Olha que interessante a almôndega. Nem parece que tem pão. E a Silvia é incrível. Você viu o padrão. Você que tem restaurante, você que vai fazer receitas para vender, olha o padrão das almôndegas. Perfeito. Se pesar, dá certinho. As minhas são despadronizadas. Eu vou fazendo conforme... Não, eu vou fazendo. E assim cozinha bem, né, nesse tamanho. Cozinha, é muito rápido. Isso é interessante. Quanto maior ela é, mais ela vai demorar. E para quem faz as marmitas para vender... Esse tamanho é... Por que esse tamanho é legal? Porque você não precisa pegar faca, garfo, dá certinho, e aqui elas somem. Se não sumir, você pode colocar um pouquinho mais de... Exatamente. E o que você fez, Edu, foi muito perfeito. Esse tipo de cozimento, vocês não devem pegar a colher e misturar. Senão você vai desmanchar a almôndega, vai virar um molho... Eu sou precavido. Um molho quase bolunhista. Aqui. Olha, uma coisa interessante que você pode fazer. Se quiser arrumar no prato, separar as almôndegas para arrumar no prato, você pode colocar o molho, parte aqui. Não é, Silvia? Perfeito, Edu. E daí você deixa parte do molho e deixa as almôndegas para colocar por cima. Até porque você não vai desfazer ela. Exatamente. Muitas vezes, é isso que a Silvia está fazendo ali, ó. Se você faz com a... Com a almôndega, vai virar carne moída. É. Qual prato você quer para esse daí, Silvia? Esse? Esse fundinho, Edu. Ó. Você de casa está nos acompanhando. Ó que maravilha. Ó essa massa, gente. Linda, hein? Ó, primeiro prato. Vamos fazer. Mas quem é vegetariano e quer fazer da mesma forma, faz sem almôndega. Fica bom. Exatamente. Ó a praticidade, ó. Ó lá, ó. Olha que demais. Uau. E foi. Agora a gente coloca almôndega. Coloca almôndega desse lado que a gente vai dar uma outra opção pessoal em casa, quem está nos acompanhando. Obrigado pelo carinho da sua audiência sempre, pela companhia. Assim, tá bom, Edu? Quatro? Ah, põe do jeito que você quiser, o jeito que você desejar. Hoje a gente vai ser... Que delícia, hein? Eu vou ser fina hoje colocar só quatro. Agora lá em casa, né? Na nossa mesa de italianada, aí pode colocar quatro dúzias em cada prato. Coloca quantos que você desejar. Exatamente. Aqui, ó, vamos usar a mesma... Mesma dica. Vamos lá. Pouquinho de manteiga, então pra passar a massa ali. E caso você queira, então, você pode fazer a massa só com o molhinho, se quiser fazer com almôndega. Aqui, esse daqui, você vai passar aqui? Aquele ali? Vamos. Você vai passar aqui ou você vai colocar direto? Ou quer passar nesse? Ah, eu acho que nesse aqui. Fazer uma opção diferente? É, eu acho. Ah, é uma boa. Vamos? Com alho, vamos. Ó, você que está acompanhando a gente. Quer colocar... Ah, o pessoal pode trazer uns verdinhos aqui pra gente colocar. É... Tem lá, ó, na cozinha, pode trazer pra cá. E a gente vai, assim, decorando nossos pratos, ó. Olha lá, ó. Fácil a receita, gostosa. A precisão da Silvia com almôndega é incrível. Todas ficaram... Ó. Redondinha, todas bem cozidinhas dentro. Olha a outra opção aqui, ó. Boa, Edu. Alho, dois dentinhos de alho, coloca aqui no meio. Já vai mudar completamente o sabor. É outro... É outra coisa. Outra, outro macarrão. Esse com um pouquinho de azeitona. Aí. Ó. Se quiser fazer alho e azeitona, é bom. Se quiser fazer alho e azeitona e o molhinho, é bom também. Aqui você pode colocar um mix de pimenta, que fica bom também. E aqui, ó... É tudo intuitivo aqui. Que tempero você gosta, Silvia? Eu gosto... Bom, eu adoro salsa, eu adoro... Ó, parece que a gente tinha combinado, ó. Podemos colocar salsa aqui. Maravilhoso. E se você quiser, ao invés de colocar a carne, por exemplo, você pode colocar só um pouquinho desse molho. A azeitona e o... Já mudam também, não é? Totalmente. E essa carne, pra quem quiser, essa almôndega, pode servir com arroz, por exemplo? Pode servir com arroz. Pode fazer um purê, de repente, colocar do lado. Fica bem bom. Esse macarrão fritinho, desse jeito aqui, ó. E o feiro, gente. Dá uma olhada como ele fica. Tem sensacional, não é? Ele fica fritinho embaixo, ele fica... É... Crocante embaixo. Fica. Muda completamente tudo. Adorei. Tento aqui, troca, né? Oi? O Luiz de Cravinhos, interior de São Paulo, ele perguntou se ele pode selar almôndega e ao fritar antes e vai alterar. Muito sabor. Pode selar. Pode selar. Altera o sabor, né, Silvia? Altera. Ela fica mais... Mais sequinha, inclusive. Sequinha. Mas fica muito boa também. Tá bem gostoso. Ó. Gostei. Ó, aqui a gente pode fazer o seguinte, se você quiser arrumar aí na sua casa. Fazemos uma sem almôndega. Silvia, você pode começar a fazer a segunda receita enquanto eu ajeito aqui? Já. Ó, você que tá acompanhando a gente... Pode deixar, eu separo aí, não se preocupa não. Sim, pode deixar. Então pronto. Ó, você que tá acompanhando a gente, uma receita gostosa. Não é complicada de fazer. Gostosa. Você pode fazer com... Você gostou da almôndega? Adorei. Boa, não é? E o molho bem diferente, mas bem saboroso. Saboroso, ó. Uma receita simples e gostosa de almôndega com macarrão, ó. Aí aqui, arrumamos da mesma forma. Você que tá acompanhando a gente, obrigado sempre pela sua audiência. Manda mensagem 11-966-1963-88. Ó, aqui uma forma simples de você arrumar também. Coisa linda que fica. Se você quiser, você pode colocar as azeitoninhas aqui em cima, né? Ó, vamos arrumar de um outro jeito pra ter sempre formas diferentes. Obrigado a você que nos apoia e acha bacana fazer de duas, três, quatro formas diferentes. Porque é difícil, muitas vezes, pra gente que tá acostumada a fazer todo dia, arrumar em casa, não é, Silvia? Tem ideia, né, Edu? E muda tudo. Tem uma apresentação diferente. É. Muitas vezes não é. Não é uma tarefa fácil, né? Exato. Tá mais quando tem... Dá ideia, né, Edu? O filho do lado que tá com vontade de comer.